A Dolly fez o primeiro e faz o melhor diet brasileiro. Jamile Stampaio. Tudo bem, Jamile? Tudo ótimo. Bonita, Jamile. De onde é, Jamile? Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando aqui em São Paulo. Bonita você. Obrigada. Parabéns. Quantos anos você tem? Tenho 14. Mentirosa. Verdade. Você conhece a nossa convidada de hoje? Conheço muito bem. Tem certeza? Absoluta. Então vamos recebê-la. Mara maravilha. Já vai entrar cantando, hein? Tudo bem? Peço os olhos pra não ver passar tempo Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te acostumar Sem sua mão pra me amar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Sem me tirar da flor e danão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, 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 então vem Eu não consigo te esquecer. 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 Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou Já não importa quem errou Já não importa quem errou O que passou, 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 então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer. 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 Ela é linda e você tem uma voz belíssima. Ela canta com vontade, né? Obrigada. E essa música, todo mundo já passou por esse momento, né? Então a música faz a sua voz mais bela. Parabéns. Muito obrigada. Essa música faz parte de um CD que eu lancei chamado Romântica. Você é romântica? Eu sou. Então tem um repertório todo romântico E essa música também está inclusa. Faz pra todo mundo ser, tá? Todo mundo canta. Mas ó, segura um instantinho Tá bom. Porque a gente tem muito o que conversar hoje. Mas agora eu vou dar um recado muito legal Porque o verão já tá aí, né? Seu amigo avisa. Tem que avisar, né? Então ó, você quer fazer sucesso, corpão. Você tem tempo ainda. Agora você precisa conhecer uma dieta, gente. Essa aqui é a dieta de emagrecimento DreamWake. Com ela você perde até 5 quilos em uma semana. Não, e é simples. É o melhor, gente. Ó, eu vou te dar uma dica, tá? Logo assim no jantar, o que que eu faço? Eu tomo um shake. Demais, viu? Hum! Não, é milkshake de chocolate de verdade. E ó, aí na ceia eu faço o seguinte. Faço uma porção de salada de frutas linda, tipo essa aqui ó. Maravilhosa. Super saudável, né? E um copo de leite. Essa reversão é deliciosa. E eu acabo que fico bem os dias todinhos e nem comem. Olha aí. Eu emagreci 5 quilos e meio em uma semana, que é na primeira fase, a fase de choque. Agora eu vou entrar na segunda fase e ainda vou emagrecer muito mais. Os produtos que acompanham a dieta de emagrecimento Dream Week vão fornecer para o nosso organismo todos os nutrientes necessários para que ocorra um emagrecimento saudável. Composta por um shake, pelas barrinhas de cereais e proteínas e pelas sopas. O que é gostoso? O tracinho de frango? É prático. E o melhor, ó. Super gostoso. Então faça como eu. Ligue agora e peça o seu. Bom, e essa dieta que está aqui dentro, o segredo é do Dr. Regis Salgado, um dos melhores especialistas em medicina estética de São Paulo. Então fique de bem com o seu peso. Não perca mais tempo. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 4152 1590 e você vai ficar, ó, com a tua autoestima lá em cima, mais confiante, mais saudável. Eu te digo, viu? Eu recomendo. E você vai lembrar de mim, você vai experimentar o shake, as barrinhas vão falar realmente que a gente falou e é gostoso. Tá? Mas faz direitinho. Eu vou para os experimentais. Quando eu voltar, isso vai ficar até o final da noite. Só eu e você. Colado. Estou contando com você. Abafa. Vai. Vai e já volta. Mara, eu sei que você já veio aqui algumas vezes, mas hoje o papo vai ser diferente. Chega aqui. Chega na grade, como diz o meu pai, viu? É. Meu pai disse. Chega na grade. Chega na graça. Chega na grade, filha. Na graça. Na graça. Na graça. Pode sentar. Fique à vontade na graça. Obrigada. Aplausos. 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 Olha, você sabe que hoje eu estou aqui sozinha e depois eu vou levar a fama de ser maaa. Mas eu não posso ser tão bonzinha assim, né? Bonzinha assim, senão fica, né? Sabe que eu vou ter que perguntar o que tem que ser perguntado. Tudo bem com você? Tudo bem. Topa? Topo. Sempre encarou, hoje vai encarar também? Aham Volta aí Instalar versão super pop para o Vai Encarar 2006 Carregando dados da entrevistada desta noite Nome Mara Maravilha Idade 38 anos Profissão Tentora, apresentadora, empresária Conectando informações pessoais Pergunta chave E aí Você vai encarar? Eu vou encarar porque eu não tenho nada a ter O famoso telhado de vidro Como? O famoso telhado de vidro Não, estou tranquila Então, roda aí Próximo tema Assunto Na vida de Mara Maravilha existe um grande vazio A ausência de filhos deixa a cantora profundamente deprimida É que já está na hora A realidade é que já passou da hora E eu quero muito ter um filho Ou não? Por mim eu já teria vários Eu acredito que o meu marido, o Paulinho Ele também quer ter filhos Mas eu não sei se ele quer tanto quanto eu quero E eu sofro realmente Eu vejo criança Assim, eu brinco Eu gosto de criança Eu amo criança Eu amo, amo demais Amo demais Eu não me incomodo Se a criança chora Se a criança Toda hora quer brincar A maternidade é um desejo que persegue com insistência A insignação artificial não deu certo Os médicos negam qualquer problema físico Não, não tem um problema E nem ele tem problema Já tentamos de várias formas Inclusive com tratamento Com médicos renomados E não deu certo E Deus sabe de tudo Entendeu? E não é por isso que o nosso casamento se desfez Tem tanta gente que Depois de ter neto Aí joga tudo pra cima Desfaz da família Mas eu acredito no milagre O milagre vai acontecer na minha vida Vocês vão ver Com o passar dos anos A tristeza está aumentando Mara confessa que está à espera de um milagre Eu tenho 38 anos Já passei da idade E o milagre Literalmente tem que ser um milagre Lógico, até 40, até 45 Não sei Eu posso ter até com 60 Mas enquanto eu tiver fôlego de vida Eu vou continuar crendo Aconteça ou não Eu vou continuar crendo Mas não é algo que me tira a paz E não é algo que eu já desisti Mas você disse que nem você nem seu marido tem um problema Assim que seja óbvio né Já foi testado Quer dizer, vocês não tem um problema Não Mas juntos não funciona Funciona? Funciona muito Não, não Não funciona na questão de fazer um Não, até agora não Um filho biológico Nesse sentido não Normalmente Agora Pra ele Se diz você tão importante quanto pra você Mulher, aquela coisa É mais latente em você, certo? Mulher é mais? É mais latente em você A vontade Sim, eu acredito que sim Eu acredito que sim Além do que é o seguinte Depois quando a idade vai chegando Os filhos vão crescendo Quem vai ficar do seu lado É o seu companheiro Nossa, com certeza Com certeza E o filho vai arranjar O seu parceiro Sua parceira Esperemos que sim, né? Trabalho E o filho não prende Então o nosso casamento É... Não vou falar que não faz falta Faz Eu gosto muito de criança Mas não é A mulher sabe Edifica o seu lar Não é por ter ou não ter O filho Que nós temos crise Não Isso é um desejo nosso Mas por exemplo Você sempre fez trabalho pra criança Você sempre se deu muito bem com criança Você diz crer Você fala Eu continuo acreditando Mas até que ponto Você vai deixar isso assim Meio que na mão de Deus Como você mesmo disse Ou você realmente vai atrás Porque se realmente Tá demorando tanto Cada vez as suas chances Naturalmente Vão ficando mais difíceis E você fica esperando Esse tal milagre mesmo Ou você vai Descer do tamanho E correr atrás Pra fazer tratamento Tentar tudo Olha Tem uma música De uma cantora Inclusive ela é bem parecida comigo O nome dela é Fernando Fernanda Brum E a música dela fala assim Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Se não morro Então Eu conversei com ela Inclusive com a autora da música Que é a pastora Ludmilla Ferber E eu fiquei assim Nossa que música E a pastora falou pra mim Os filhos podem ser os filhos espirituais também Não só os filhos carnais Entendeu Eu quero Eu quero Mas se eu não tenho A graça de Deus Também me basta Entendeu Não é algo Que nem fala Ela entristece É Que nem você tá numa luta Você não tá na luta Feliz Batendo palma Você tá Sofrendo Você tá Dói Entendeu Mas isso Como eu falei Não me tira A minha paz A minha comunhão com Deus E na Bíblia Tem a história Mas por que a religião Meio que tomou essa paz Eu não tô assim Eu não tô Pré-disposta de novo A fazer o tratamento Eu fiz o tratamento Com o doutor Roger Não deu certo comigo Deu certo com muita gente Contou o Cavalcante Eu não tô pré-disposta E já tô assim O milagre Quando eu falo Como a sua religião lida com o tratamento? Não, eu não sei Se eu tiver vontade De fazer de novo o tratamento Eu tenho liberdade Eu sou livre Nas minhas escolhas Entendeu? Agora Eu tenho alguns problemas Por exemplo Eu tenho que fazer uma operação No meu ouvido Porque eu não escuto mais Do ouvido esquerdo E isso eu vou operar No meu ouvido Que nem tá uma polêmica Em relação a Sandra Nathimento A qual eu conhecia Dizendo que ela Esperou o milagre O meu problema De eu não ter filho Não é uma Uma doença Que eu tenho que cuidar Eu tenho que conviver Com isso Agora Problema de saúde Eu vou ao médico Eu vou ter que operar O meu ouvido Claro Eu tenho um problema de coluna Eu vou ter que tratar Os médicos Deus capacitou Agora Em relação Ao filho Filho é herança Filho é bênção E eu ainda não fui Abençoada com isso Mas em compensação Eu sou muito abençoada Por que você acha Que não foi abençoada Eu não fico questionando Eu não fico questionando E eu acho o seguinte Eu acho que vai ser Um grande testemunho Que eu vou dar Porque na Bíblia Tem a história de Ana E Ana não tinha filho E naquela época Os homens podiam ter Mais do que uma Companheira E tinha uma outra Companheira Do marido de Ana Chamada Penina E ela era muito fértil Ela tinha muitos filhos E ela debochava de Ana E Ana clamou a Deus E eu continuo Clamando a Deus Eu acredito no meu milagre Sara com Abraão E se o milagre não chegar É que nem Daniel Falaram pra eles Se você não adorar A essa imagem Você vai E aí o seu Deus Se ele não te salvar Se ele não me salvar Pois bem Cá dito Que existe um homem Que creu em Deus Se Deus não é que creu Até o final Até o final Até o final Zato me Próximo Tchau